O terror dos modinhas Pelo rosto dos menor e gratidão Por um preto ter vencido Eu me senti agradecido Obrigado Senhor Foi Deus quem me exaltou E quem desacreditou Quem não é visto não é lembrado Eu quero ser visto pra assim eu ser lembrado Dentro da Mercedes queimando meu mentolado Parei o sinal, fui reconhecido Pelo rosto dos menor e gratidão Por um preto ter vencido Eu me senti agradecido Obrigado Senhor Foi Deus quem me exaltou E quem desacreditou Olha onde o galo chegou Quem não é visto não é lembrado Eu quero ser visto pra assim eu ser lembrado Dentro da Mercedes queimando meu mentolado Parei o sinal, fui reconhecido Pelo rosto dos menor e gratidão Por um preto ter vencido Eu me senti agradecido Obrigado Senhor Foi Deus quem me exaltou E quem desacreditou Olha onde o galo chegou DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas Diba-se E E E E E E E A CIDADE NO BRASIL